Sou o fogo que... Apresentação também do Vasco, vamos ver como foi o dia em São Januário. Amigos dos canais Fox Sports, o dia foi de trabalho aqui em São Januário, longe dos olhos dos jornalistas. A imprensa não pôde registrar imagens dessa atividade. Os jogadores vascaínos se reapresentaram para a realização dos exames físicos e o começo da pré-temporada. O Vasco não vai ter muito tempo para se colocar em forma porque já tem desafios importantes logo no começo de 2018. No próximo dia 18 de janeiro o time estreia no Campeonato Carioca, em casa, em São Januário, contra o Bangu. E no dia 31 de janeiro já tem uma decisão pela frente, o primeiro jogo da primeira fase da Taça Libertadores da América, fora de casa, contra a Universidad Concepción, no Chile. Na semana seguinte o time chileno visita o Vasco aqui em São Januário. É um confronto de mata-mata e só uma das duas equipes vai sobreviver para a segunda fase da principal competição sul-americana. O Vasco deve apostar na mesma base que terminou 2017, até porque só dois reforços foram confirmados até agora. O atacante Hildo, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Coritiba, e o volante argentino Leandro de Sábado, que estava no Vélez Sárcio da Argentina. Um terceiro reforço deve ser confirmado em breve, o meio é Thiago Galhado, mas ainda não há essa confirmação oficial. Alguns jogadores que estavam no Departamento Médico, terminaram a última temporada no Departamento Médico, devem estar à disposição do técnico Zé Ricardo já para os primeiros jogos dessa temporada. São os casos do Zagueiro Preno e do atacante Luiz Fabiano. Outros jogadores vão demorar um pouquinho mais para voltar. Casos do Kelvin, atacante, e também do lateral esquerdo Ramon. O Kelvin deve demorar um mês para voltar e o lateral esquerdo Ramon deve demorar quatro meses para se colocar à disposição de Zé Ricardo. É o Vasco ganhando o cara para 2018, não vai ter muito tempo para trabalhar. Já tem decisão pela frente no comecinho da temporada. De São Januário, Álvaro Loureiro para os canais Fox Sports. A realidade do Vasco não é muito diferente de muitas equipes do futebol brasileiro. Sem dinheiro para investir, perde jogadores e aí não tem como suprir algumas carências. Só que o Vasco tem a preocupação da Libertadores. Então, exatamente, porque o Vasco já começa a disputa da Libertadores agora no mês de janeiro. Enquanto algumas outras equipes vão ter ainda mais um mês de preparação, até mais ou menos meados de fevereiro, o Vasco já começa com jogo decisivo já no dia 31 de janeiro. Então, claro, o time vai ter os seus problemas, até a retomada física demora um pouquinho, a retomada técnica também nem sempre acontece logo de cara. Então, o que o Zé Ricardo vai ter que fazer com os seus jogadores é colocar aquele espírito de decisão. Foi o que o Botafogo teve no início de 2017 para passar por seus adversários nas primeiras fases da Libertadores. Olha, dois adversários complicadíssimos, o Colo Colo e o Olímpia. Então, o Vasco, se entrar com esse espírito de decisão, pode sim já encarar a primeira fase da Libertadores e passar por ela. O Vasco é um time muito grande, mas que entra na disputa da Libertadores da América, claro, sob desconfiança. Já tem alguns anos que não disputa e não conseguiu reforçar seu elenco. Então, espírito de decisão é o que o time vai precisar para começar o ano já decidindo uma vaga na próxima fase da Libertadores. Não vai ser fácil, mas dá para acreditar sim no Vasco da Gama. Obrigado. Obrigado.